Vamos lá então rapaziada, hoje a gente vai fazer um não escolha a porta errada aqui no Pixelmon Bom, antes de tudo, o meu adversário é o Puck, mas eu quero saber o que o Ninos tá fazendo aqui, cara Ah, crazy, você quer saber pra que eu tô aqui, mano? Eu quero Aqui, ó Ah, beleza, então você vai ser o nosso juiz Pokémon, é isso? É, mano, vocês não podem roubar aqui na minha frente, não aceito roubos, tá ligado? Dá, entendi isso, hein, roubar, sem roubar Bom, como a gente vai decidir quem vai ser o primeiro a pegar a cor? Até porque, tipo, tem várias portas e não tem como a gente tirar PVP, né, Pixelmon? Bom, mano, acho que vai ter que ser uma batalha entre vocês dois Batalha com o inicial? Sim, mano, vai ter que ser a batalha com o inicial Ah, fechou, você tá pronto? Ah, eu tô prontíssimo, já peguei um apelão aqui já Então vai, quando o juiz falar, então Vai, pode lançar os seus Pokémons Lancei Nossa, vai escolher Mano, nós dois escolhemos de grama Ah, que da hora, mano Bom, mas eu vou te falar uma coisa, já vai na tree do meu e ele aumenta o ataque físico E o primeiro ataque do Pokémon é físico Então eu acho que eu posso ter a vantagem Vamos ver Tá, então vamos ver o que vai dar aí Tá, eu não sei, cara Eu literalmente não sei Isso aqui vai ser uma batalha insana Mas eu vou arriscar algo Eu vou arriscar um Eu também vou arriscar uma coisa Eu acho que eles vão pensar a mesma coisa Eu acho que eles vão ver Ah, eu diminui É, diminui seus status Ah, você soltou o ataque Eu achei que você ia diminuir os meus status também, cara Beleza, olha o dano agora Toma, tá? Olha o dano Caraca Agora você diminuiu meus status, né, miserável? Não, fiquei errado Tá safe Ah, acho que agora eu perco Mas já que você diminuiu duas vezes os meus status Pô, você pode dar uma só também, né? Você dá um ataque crítico É Se não tomar um Não Um, dois de vida Tá, é, é Eu falei Agora se você acertar só Mas se você atacar primeiro, você ganha Não sei, acho que não Nossa, também não sei Ah, ganhei Boa, cara Até passei de level, mano Caramba Se eu ataquei errado aí Ah, tá safe, mano Complica Juiz, posso ir lá pegar a minha primeira cor? Pode ir, mano Fechou, então Ó, quer ver vir um vermelho? Um, dois, três Mano Ah, vai vir um roxo agora pra mim, ó Quero ver Ah, laranja Ah, tá bom Aqui, ó Cadê o vermelho? Vermelho de cria, mano Beleza, vamos ver qual é o meu pokémon aqui Ih Uh, cara Eu peguei um pokémon legal, e você? Hum, eu também peguei um legal Cara, o meu pokémon foi o Ohro Olha ele aqui Cara Ah, não vale Você tá mais papelão Olha o meu Ah, o seu é um célebre, cara Ele é fofinho Ah, mas é de planta Você é de fogo, né? Ah, aí eu tive a sorte Mas antes de tudo Aqui tem um Move Realliner E um Ash A gente pode falar com ele, Juiz? Mano, o bagulho é o seguinte Tá ligado esse Ash aqui? Ah Se você clicar com o botão direito nele Ele vai ter um pokémon editor Uh, certo Caraca Vocês podem usar nos seus pokémons pra pegar movimento Certo Na nature, essas coisas Só que tem um bagulho Tem um limite Como assim o limite? Vocês vão ter um limite de 30 segundos pra usar o pokémon editor Certo, 30 segundos Caraca A gente pode aumentar os IVs e os EVs deles? Não pode, não, 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 não Então IVs e EVs não pode Só deixar ele level 100 e mudar os ataques Sim, sim, só isso, mano O resto não pode Então fechou, então Cara, é isso 30 segundos? 30 segundos Pode ir Beleza, então Tá, a gente tem que ser muito rápido Então eu já vou fazer isso Avançado Cara, não sei Mas eu vou deixar essa daqui Tá Eu já usei os meus ataques Já usei o que eu tinha que pausar Só falta um bagulho ainda Tem, eu acho que tem Falta 10 segundos, mano Ai, meu Deus Falta 5 Uh, calma aí Eu vou fazer uma estratégia também Calma Aê, deu tempo E aí, e o tempo é esse? 5 segundos que acaba nunca? Acabou, acabou, acabou Aê, já tô tendo survival Cara, vou aproveitar e já vou mudar os ataques do meu pokémon aqui Tá, tô colocando os ataques legal aqui É, isso aqui é massa Bom Ah, eu também Você também tá com uns monstros? Eu tô vendo uns aqui Bom, eu tô pronto, Crazy Você tá pronto mesmo? Beleza Oh, uma pergunta A gente vai poder usar o inicial? Porque olha o que eu fiz com o meu já É, infelizmente você não pode usar o teu inicial Isso é muito Ah, você é esperto, né, cara? Você não deixou o seu do level 100? O meu, não Ah, então eu só pensei um pouquinho melhor Enfim, vamos então Não deu tempo Bora, eu tô pronta Então vai Calma, o seu célebre não tá level 100? Não Nossa, eu vou ganhar esse daqui num tapa só Nossa, Pank, vacilou, velho Pior que ele vacilou muito, olha aqui Será que vai só levar um tapa? Eu acho que vai Se eu acertar um... Faz Que isso, não teve graça Você não deixou seu Pokémon no level 100, cara? Bom Ah, eu esqueci, eu coloquei outras coisas Tá, 1x0 pra mim, cara Agora eu vou lá pegar minha cor de novo Peraí, 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 peraí Peraí, peraí O negócio é o seguinte Tá vendo a porta roxa aqui? O que tem? Então, tá estritamente proibido vocês usarem ela Ela é minha porta Você interditou a porta roxa? Claro, mano Tem um Pokémon muito apelão aqui Como assim, cara? Putz, pior que é compreensível Eu vou tirar do dropper aqui, mano Peraí É compreensível, porque são nove portas E tipo, a gente tá em dois Ou seja, só vamos cada um abrir quatro portas Então, é Corta a roxa interditada Sai da minha porta aí, Putz, vai Sai Já tirei o roxo lá do rejetor Agora pode tirar, mano Beleza, então Já que eu ganhei Vamos lá Que eu vou pegar a cor Ô, eu peguei amarelo, cara Tá, é uma cor legal Do lado aqui da vermelha Ah, peguei rosa Beleza, duas cores legais, cara Vamos ver o Pokémon que eu peguei E... Oh, 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 oh Eu acho que eu peguei praticamente dois irmãos Eu não conheço esse aqui que eu peguei, cara Sério, vamos ver então os Pokémon que a gente pegou Ah, é uma Ultra Beast É uma Ultra Beast É uma Ultra Beast Tá, tô ferrado Bom, antes eu peguei o Rohro E agora eu peguei o Lugia Cara, eu peguei... Eu acho que é uma Ultra Beast Isso aqui, ó Deixa eu ver Nossa, você pegou o Pokémon mais rápido De todo o Pixelmon É o Guslord Caraca, isso aqui é rápido? É o mais rápido de todo o Pixelmon, cara É, ele grita muito alto Bom, Juizas A gente vai ter um tempo aqui Pra arrumar a nossa Nature Tudo certinho? Pode ser, mano Até vou deixar vocês aqui no Criativo já Pronto Opa, quando você começar a contar Vai 3, 2, 1 Pode começar Beleza Bom, eu vou já deixar aqui esse Pokémon assim E se eu puder mudar a Nature Eu acho que eu vou colocar essa Tá, essa daqui eu acho que pra Lugia é boa Nossa, eu vou ser muito chato, cara Bom, eu já mudei aqui a Nature do meu Pokémon já, mano Eu também já mudei a da minha Pronto, acabou o tempo de vocês, mano Beleza, agora só vou arrumar os ataques aí Tá, aquele Pokémon Mano, eu tô um pouco complicado Porque aquele Pokémon, se eu não me engano, é do tipo elétrico Eu não lembro o que vai dar um dano no tipo elétrico Não sei o que vai dar muito dano Pronto, eu já arrumei meus ataques E você aí, Puck? Calma aí, só um minutinho No seu tempo, cara Tudo no seu tempo Cara, tô prontinho Tá mesmo? Beleza, tem que começar com o Pokémon que a gente veio E a gente vai poder usar o segundo É isso mesmo, Juiz? O Rô Rô? É, os dois Claro que não, mano Você tá tentando roubar? Por que roubar? Vai ser só 1v1 de novo? Só vai ser 1v1, mano Você tá de sacanagem com a minha cara Usar o Rô Rô? Não, tá bom Guardei, guardei, guardei Tá, meu célebre não ia fazer nada também Tá, tá aqui meu Luger Tá aqui meu Luger Vai Tá, Luger Nossa, esse é o ato mais de Pokémon Nossa, esse é o ato mais de Pokémon Ele grita muito, velho Grita demais Bom, eu vou tentar fazer uma loucura Que eu vou torcer pra ele não jogar Cara, seu Luger Eu sei É, você sabe o que? Que talvez Ele tome um tapa muito forte aqui Tá, tô esperando esse tempo Calminha, o ataque especial de Luger foi aumentada Beleza, perfeito Buffei Não deu certo Vamos, Jancet Power Nossa, nada de dano Nossa, não fez nada Nada de dano Bom, então eu vou de Bom, agora você tá lascado Que eu fiz um teste Só mesmo? Tá Você acha que eu tô lascado? Não sei A não ser que você venha com o ataque muito Cara, mandar bem a real Acho que eu tô tudo menos lascado, velho Vamos lá, Poké Beleza Olha, o cara usou o Recover, mano Mano, é o Luger Não vai adiantar, cara O Luger só serve pra isso Não vai adiantar muito O Luger só serve pra isso O Luger só serve pra usar a Recover, mano É um Pokémon chato Hum, tá interessante Tá interessante Vai ser uma batalha de insistência, tá ligado? Olha, ó Olha o que eu falei Cara, não acertou Olha o que eu falei Você tá confuso, cara Ah, Pokémon ruim, cara Onde ele é ruim? Você que não soube arrumar ele Mano, eu tô tendo um ataque Que ele não tá te dando dano Esse é um problema Ele tá falhando toda hora Mas não tem problema Essa batalha nunca acaba, né, mano? Mano, é que o meu ataque tá falhando A cada 5 segundos Uh, tomou Tomou Que? Tomou, ele tomou Tava óbvio, né? Peraí, ô Crazy Você deve tá roubando, mano Não tô, cara Não tô, não tô Ele só não soube arrumar o Pokémon dele Não, mano O Pokémon dele tinha vantagem, velho Tinha, mas ele não veio com nenhum ataque elétrico Não, você deve ter mudado os IVs Essas coisas aí Não mudei, não mudei Tá gravado, tá gravado, mano Vamos aí pra mais uma Acho que é a última porta, cara Deixa eu ver O que é isso? Não, não Tem mais... É, não Não sei, na real Mas bom Vamos pra mais uma aí Cara, peguei a branca Qual cor você vai pegar? Azul Mano, branca é só cor, né? Azul é minha cor, né? Você não quer trocar, não? Não, vou trocar, não Beleza, então Beleza Vamos ver qual Pokémon tem na branca Mano, vamos mostrar nossos Pokémon? Vamos Mostra seu Pokémon aí Tá, você vai ter vantagem contra o meu Toma aqui, ó o meu Eu já até sei o que usar contra ele Cara, sabe mesmo? Eu acho, né? Porque o meu tem a forma arco-íris O seu tá com a transformação dele? Não Ih, então já tô na vantagem Bom, e aí, Juiz Quando a gente vai poder mudar os ataques? Beleza Eu já vou deixar que vocês estão criativos, né? Beleza E aqui, perfeito Juiz, já mudei o meu, mano Já Já? Já? Já tô pronto Pô, eu conheço o Sharnes na palma da mão, cara Falta aqui uns segundos, hein, Pug Ih, acabou Acabou, acabou? Beleza Eu já vou arrumar os ataques aqui Vem na hora Ai, cara, mano É muito bom ter um Sharnes, cara Pronto, tô com os ataques arrumados E você? Cara, eu também tô Tá mesmo? Eu acho que tô, né? Então, vamos aí Ah, eu não tenho a transformação mesmo Tá, vou soltar esse daqui primeiro Se você for esperto Você leva o meu Sharnes, mano Em dois tapos ou um Então, tá bom É, foi mais ou menos Tá bom Só quero ter certeza se isso aqui vai dar algum dano Mas eu acho que não Nossa, óbvio que não, cara Já Nossa, vacilou muito, mano Era pra você ganhar Nossa, você tem o Speed mais alto que o meu O Sharnes, a fraqueza do Sharnes é metal Por que tu jogou um ataque de Crunch que não dá nada de efeito numa fada? Ué, sei lá Vou testar, né? Nossa, cara Bom, as últimas portas, né? É, mano, só falta duas Falta duas? Beleza Então, eu peguei aqui verde Ah, eu gosto de verde Faltou, só faltou Preta Preto? Ah, vou ficar com verde Eu gosto de verde aqui Tá, vamos ver qual Pokémon tem aqui Ele veio um bom? Nossa Ainda bem que tem que ficar com verde O meu meu troll, o meu meu troll O que que você pegou? Ah, cara Vamos mostrar pra eles aí Tá, vamos mostrar então Mano, meu Pokémon é esse aqui, ó É o Gairatus, mano Fala aí Bom, o meu é esse, ó Ah, é um Raikwaza Bom, tem como você ganhar Se você souber usar um ataque Você deixa ele na Mega e ganha de mim Se você não souber fazer isso Bom, aí eu sinto muito, meu amigo E aí Quando a gente vai poder mudar isso daqui, Rino? Beleza Já vou deixar isso aqui ativo Tá, aqui eu vou ter um pouquinho mais de trampo Porque eu tenho que fazer isso Aqui Eu vou deixar essa daqui nele Pronto Tá, já arrumei o meu Agora só quero mudar os ataques Já? Já, fácil Cara, eu só mudo o nível e a natry Não mudo mais nada, cara Porque os ataques eu coloco aqui Coloca 17 segundos Calma, calma Eu não sei que raios ele demora tanto Pra escolher uma natry E eu vou deixar level 100 10 segundos Cara, tô pronto Ufa Então tá, mano Já vou deixar com vocês aqui no survival Pronto Já que é um Raikwaza Arrumei meus ataques Tô pronto Quando o Hulk estiver pronto Aí já era Bom, tô mais um e eu vou estar pronto Beleza, então É, amigão Tô dando seu tempo Tá bom, tô pronto Então vai Ó, no já 1, 2, 3 e... Vai Beleza, vamos ver então Tá, por favor Nossa, mano Mas é uma batalha difícil essa aqui, mano Tá, eu acho que ele não vai mega evoluir Eu acho que ele realmente não sabe Eu acho que ele não vai mega evoluir Ai, o T-Rage arrebenta, né, mano Mas ganhei Você não colocou o Dragon Ascent? Fazer o quê, né? Não, né, cara? Eu não sei, ué É o Dragon Ascent, mano Faz ele mega evoluir Puck, você conseguiu perder todas, cara Mas e essa porta aqui? O que que tinha aqui nessa porta? Posso ver? É, Juizão Pode ver, mano É o Pokémon que eu tenho aqui, velho É mesmo? Carlyrex Shadow Você tem ele? Você consegue passar ele pra mim Pra eu fazer uma batalha Todos os Pokémon do Puck Contra só o Carlyrex Shadow? Mano, pode ser Eu vou te passar Mas você também pode modificar ele Porque ele não tá tão modificado assim Fechou então, pode ser? Pode ser Cara, eu já tô com ele aqui Sabe qual foi a coisa boa De eu ver esse Pokémon? Eu não preciso nem mudar Ele de atacos e vezes no máximo É o Carlyrex, cara Meu Deus Não, eu vou ver os ataques Que eu não esqueci de... Ah, ele tá com os ataques muito bons Puck, você tá ferrado, mano Cara, eu acho que eu ganho Eu acho que eu ganho Esse Pokémon é muito forte, mano Eu acho que eu ganho, véi Sério? É um pouquinho sério, mano E aí, vamos batalhar então, Puck? Bom, bora Eu vou só com o Carlyrex, pode ser? Pode ser Então vai, quando você falar já 3, 2, já Tá aí Raikwaza? Cara, saiba de uma coisa, mano Se eu levar a Raikwaza, eu ganho do seu time, mano Será? Levei Realmente já fui bufado É que esse Pokémon, ele se bufa toda vez que ele derrota um Pokémon Ou seja, ele fica mais forte Zamazenta Nossa Cara, eu não lembro qual é a fra... Zamazenta É, tomei Acho que não vai dar, não É a fraqueza Cara, se eu tivesse item, eu ganharia, você acredita? Ah, não sei, né, cara Vai saber Bom, Puck Desculpa, cara Mas hoje você teve uma aulinha de Pixelmon aqui, cara Tipo, é porque você também faz muito tempo que você não joga Pixelmon, tá ligado? E eu recentemente, tipo, zerei o Pixelmon Então, bom, o que você achou disso daqui, Rino? Eu achei injusto o Puck merecer uma vitória, tá ligado? A vitória do Puck, então? A vitória do Puck